Oi galera, eu sou a Leste e eu vou participar agora da tag top ou flop? É isso galera, é isso. Aqui no canal fez pautinho. Vamos lá! Fazer fit com alguém cante alguma coisa diferente de mim? Eu acho top, eu acho que é legal unir coisas diferentes. Cantar para o museu em casa é top, top, vale. Fazer uma serenata para o arroba é top, eu acho que tudo top, eu tô achando top tudo até agora. Olha, escrever uma música para o embuste depende. Porque assim, a música pode ficar incrível, vai virar top, mas se você se declarar para o embuste é flop. Então aí vai ter um meio-terro. Eu vou botar flop, mas já aconteceu comigo várias vezes, inclusive. É difícil essa, gente, porque é normal. Sou brasileirona, se eu errar tá tudo certo, meu amor. É uma tentativa de top. É top, é bom, porque a gente acaba se sentindo mais leve, mais tranquilo e eu gosto. Eu vou botar flop, mas depende, assim, do caso. Se for legal, pode dar certo, mas eu não faria um totalmente para isso. Então, ficar flop nisso. Paquera alguém com uma música minha é super top, né, gente? Minhas músicas têm várias indiretas, elas são ótimas. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Eu falei mais que as coisas são tops do que flop, perceberam? Eu não gosto dessa palavra, eu acho meio ó. Enfim, espero vocês já 10 de agosto no Festival Tinho. Beijo. 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 Beijo.